Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe um mamífero ameaçado da extinção? Existe nesta área protegida uma espécie rara, o rato de cabreira. O rato de cabreira é um roedor que só existe na Península Ibérica, possuindo uma distribuição muito restrita devido às suas necessidades ecológicas muito baratas. E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? E tu, sabias da existência do rato de cabreira? Obrigado.